Bom dia meus amores, bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês, começar aqui gente, mostrando pra vocês um pouquinho da minha pequena horta Olha, agora de manhãzinha, o tempo aqui tá meio, tá bem fresquinho Ó, mostrar pra vocês gente, ó, eu planto aqui ó, em cano de PVC, planto em vasilhinhas, bacia velha, caixa de isopor No chão, onde tem um espacinho gente, eu tô plantando, e olha como tá linda a minha horta Sempre tem alguma coisa aqui, pepino, alface, tomatinho, agora a gente tá assim ó, só com os alfaces Né, alface roxo, crespa, crocante, dedinho, essa parte aqui gente, ó, tá meio com matinho aqui, mas eu vou tá limpando Ali eu tenho salsinha, tenho esse pé de mamão aqui ó, tem mamão lá em cima gente Quero mostrar um pouquinho pra vocês Como está aqui, um pedacinho aqui do Vale dos Sonhos né Essa maravilha, essa belezura aqui gente, abençoada por Deus ó E depois eu vou mostrar algumas meninas ali pra vocês também Espero que vocês gostem Se gostarem, deixa like, compartilha, se inscreva no canal gente Ó, quero mostrar pra vocês aqui também Meu plantio de morango gente Olha como tá lindo já ó Eu plantei assim ó, nas pets Aí eu venho aqui, molho todos os dias Ó, e eles tão Tão crescendo gente Daqui um pouco eu vou mostrar pra vocês Colhendo morango aqui hein Olha ó, ótima ideia pra quem não tem espaço Como a minha hortinha aqui é bem pequena gente Apesar que é só eu e Duda também né Então eu vou plantando assim ó É só esse espacinho que eu tenho aqui Ó, meus pés de couve Tô sempre colhendo muito couve Olha onde que eles já estão E Vamos nessa Deixa eu mostrar pra vocês aqui no pneu Olha que coisa linda que tá isso aqui gente Olha, começar aqui de baixo Ó Como que ele tá E continuando aqui ó Mostrar um pouquinho pra vocês da minha carriola Vocês lembram aí né Quem acompanha Ela tá de ponta cabeça viu gente A frente dela é lá Mas os meninos virou ela pra mim Olha que coisa linda que tá isso Olha gente Ela tá precisando de limpeza Claro né Olha, lembra que eu plantei pequenininhas As cachorras fuçaram Essas sem vergonhas ó Elas fuçaram essa carriola toda Mas elas As bichinhas estão aqui lindonas Precisando de um De uma ajudazinha aí né Pra dar uma limpeza Olha essa daqui Como cresceram Também tá precisando de limpeza Gente Aí tem aquela ali do fundo ó Né Aí o que eu quero mostrar pra vocês hoje O que eu quero mostrar pra vocês hoje É isso aqui Ó gente Os cacto Eu andei perdendo muito cacto Gente Nesses últimos dias de chuva aí Perdi muito cacto O que sobrou Foi esses daqui ó Então quero mostrar pra vocês O único cacto Que me sobraram aqui ó Só esses Eu arrumei esse fogãozinho aqui Que eu tinha ganhado uma vizinha Como eu não tô usando Eu coloquei ele aqui Olha minha bacia Que coisa linda Vocês lembram dessa bacia também Que eu fiz né gente Tem vídeo aí no canal também ó E aí eu só tô com esses daqui É uma judiação né Mas Fazer o que Entre mortos e feridos Me sobraram esses daqui E eu gostaria muito De tá mostrando isso aqui pra vocês Eu tô pensando seriamente gente Não cultivar mais cacto Eles trazem muita coxonilha Por mais que a gente cuida É complicado Eu vou deixar essa missão Pra nossa amiga aí Que gosta de cacto As nossas amigas que gostam de cacto né Ó Porque aqui tá difícil De eu cultivar De cuidar deles Vou ficar só com as minhas suculentas mesmo E vou deixar os cactos aí Pra outras amigas Então eu queria mostrar pra vocês O que me restaram de cactos E mesmo esses daqui Eu tô pensando em Passar eles pra frente Né Vender eles Acabar com eles E evitar de Cultivar cactos Mas olha como ficou bonitinho Gente Eu falo Mas ao mesmo tempo Dá dó né Porque olha Ficou tão bonitinho assim ó Isso que aqui tá tudo bagunçado Viu gente Eu vou improvisando Lugares pra colocar Improvisando Mas É isso aí E o vídeo de hoje Era especialmente Pra me mostrar Isso aqui pra vocês Beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau